Olá, amigos do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo do Nintendo Dreaming. Eu sou o Mauro Júnior e esse é um vídeo notícia. Eu vou só atualizar aqui algumas informações rápidas da Nintendo nesses últimos dois dias. Primeiro, aquele controle foi revelado fake. Eu já tinha comentado que eu não tinha comprado essa ideia e aquele seria o controle do NX. O NX realmente era um fake e o autor do fake foi lá e fez vídeos mostrando como ele tinha feito aquela montagem. Então, de novo, estaca zero, não sabemos nada sobre o NX. No dia 31 de março, na próxima quinta-feira, a Nintendo vai lançar finalmente o NITOMO, que é o seu aplicativo, o primeiro aplicativo para smartphone aqui no ocidente. Lembrando que já saiu no Japão, foi um sucesso por lá em termos de download e parece que ele vem para cá no dia 31, na próxima quinta-feira. E, junto com o NITOMO, a Nintendo também divulgou pelo seu Twitter oficial que, finalmente, o MyNintendoAccount, que é o novo sistema de contas da Nintendo, vai entrar em vigor. Segundo o Twitter da empresa, informações que eu também apurei pelo NewGaff, já vai ser possível, o eShop, ele vai ser formulado, vai ter uma nova loja do eShop e você vai poder comprar jogos, baixar jogos e demos pelos smartphones e também pelo PC. Então, você não precisa mais entrar no portátil ou no Wii U para poder achar os jogos que você quer. Você vai lá, baixa e ele automaticamente vai se transmitir, transferido para o seu console. Lembrando que você vai ter que linkar a sua conta, no nosso caso, aqui no Brasil, a maioria tem conta canadense. Então, você vai ter que linkar a sua conta ao MyNintendo e para poder fazer esse procedimento. Também já vai ser possível, já vai começar a vigorar esse novo sistema de contas, o acúmulo de pontos que você vai poder depois recuperar comprando jogos, recompensas digitais, virtuais, pode ser aquelas recompensas do Nintendo, do programa anterior, Nintendo Club, o Clube Nintendo, também já vai começar a valer a partir de quinta-feira. Novos rumores do NX, agora de um suposto desenvolvedor de um jogo AAA, que são aqueles jogos grandiosos, e ele já havia se pronunciado mesmo antes de terem derrubado o rumor sobre aquele controle ser falso. Esse desenvolvedor, ele afirmou algumas coisas sobre o NX, que, de novo, a gente vai tomar como rumor. Primeiro, ele disse que aquele não era o controle, antes de negar o rumor, que o controle que eles têm no kit desenvolvimento, ele é retangular, com botões por cima da tela. Isso também reforça a ideia de que o botão do NX, os botões seriam transparentes. Ele falou que não tem aptil, aquela tecnologia de aptilidade na tela, não é aptil, você não tem resposta na touchscreen. Mas ele falou também que ele tem a arquitetura próxima, um pouquinho mais poderosa que o PlayStation 4. Então, de novo, é rumor, e a gente não pode dizer muita coisa a respeito. Então, esse vídeo foi só rapidinho, só para atualizar sobre as notícias de última hora. Vamos ficar aguardando. Na quinta-feira eu vou baixar o Mítimo, vou fazer um teste rapidinho na loja virtual da Nintendo e vou ver como é que fica, tá bom? Fica com Deus. Até a próxima e tchau.